E aí rapaziada esse aqui é o chicote que eu uso a pesca de tilápia meus anzol aí é tudo sem fisga tudo anzolzinhos sem fisga é da Marulha e o chinu chinu 9 paguei 17,90 ele vem 20 peças vamos ao bom esse em um pouquinho de multifilamento é para ter aí uns 40 cm aqui é o seguinte ó pega um anzolzinho deixa um espaço aí de uns 5 cm mais quatro cinco mais seis volta aí ó em volta dele mesmo passo por dentro desse lacinho aqui ó segura a ponta aí e puxa aí ó bem bom esse nozinho aqui outro lado aí mesma coisa ó essa linha aqui é uma multifilamento acho que é 0,20 isso aqui ó aí ó volta aqui ó de novo aqui ó passa aqui ó damos uma puxada aqui e aqui é o seguinte ó eu nunca deixo o anzol junto aqui ó eu sempre dou uma uma distância nele aí ó A dobrinha Aqui eu dou dois nó cego Um Dois nó cego aqui Eu pego o giradorzinho Passo ali Passo por dentro e volto E é bem simples de fazer É isso aí galera Vamos testar ele no pesqueiro Vamos ver o resultado Do chicotinho Beleza E essas vai ser as massinhas Que eu vou usar amanhã Massa de minhoca Uma de minhoca Uma de leite flocos E uma ração de peixe Essa daqui é a P40 Eu gosto de usar a P40 Quando eu vou pescar tilapia Para misturar nas massas É isso aí Essa aqui vai ser a massa Da pescaria Massa de minhoca Leite flocos E uma P40 Eu usava duas leite flocos Para uma de minhoca Eu vou inverter Vou usar uma de cada E vou acrescentar A P40 Olha É bom E não me engano E não me engano E não me engano Música Aí galera, isso aqui é a massinha, massa de minhoca, leite flocos de AP40 Eu já misturei um pouco aqui dela, vamos ver o resultado dela aí hoje E o chicotinho com o zanzol sem parta E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 no aerador lá. Isso aí, rapaziada. Valeu. Valeu.